Eu fui prefeito da quarta maior cidade do Brasil, governei o oitavo Estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil e sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E, de repente, o governo Lula diz assim, eu vou pagar, de uma vez só, de uma tacada só, 93 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro, via uma emenda à Constituição, com um silêncio absolutamente estranho, para ficar numa palavra respeitosa, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, caloteou. O que é um precatório para a gente ficar todo mundo bem entendido, assim como o meu velho cacoete de professor. O precatório é o seguinte, você, cidadão, tem um direito, por exemplo, à previdência social, à correção de aposentadoria, ou você, empresário, fez uma obra e o governo não lhe pagou, você vai para a Justiça. Passa cinco, seis, sete, oito, dez anos na nossa Justiça, que anda a passo de carga do banco, para ganhar a ação. Ganhou a a ação, está lá o direito de 50 mil reais. Então você tem o direito, porque o Judiciário, com sentença transitada em julgado, sem mais nenhum recurso, obriga, porque é seu direito, o governo a lhe pagar, vamos lá, 50 mil reais. Você vai receber isso no primeiro ano com uma ordem que a Justiça dá. Essa ordem que a Justiça dá se chama precatórios. Então, o que é um precatório? É uma ordem final da Justiça, sem recurso, mandando o governo, nesse caso o governo federal, pagar a uma pessoa, um empresário ou um trabalhador da Previdência, um direito que lhe foi negado e que a Justiça reconheceu. Entendeu bem? Então você tem, sete anos depois, direito de receber 50 mil reais do governo. Pois bem, o Bolsonaro mandou emenda à Constituição, nós protestamos, esculhambamos, eu protestei, inclusive, contra deputados do meu partido, porque esse calote cria uma espécie de recurso novo, que simplesmente a decisão da Justiça passa a não valer nada. Então o Bolsonaro fez isso, eu protestei, etc, etc. De repente, o Lula resolve pagar tudo de uma vez só, numa hora que falta dinheiro para tudo, aumenta o imposto para cá, faz o diabo porque o país está com um buraco nas contas gigantesco, o maior da história. O que é que acontece? No dia seguinte que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo. A palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte. Saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo. Se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático, que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário, que não pagaram a fatura, não fizeram a correção, você entra na Justiça. Passa cinco, seis, sete, oito anos e a Justiça, finalmente, lhe dá ganho de causa. Com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que é que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote. Via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, eu volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas, e sei que isso aí tem uma coisa estranha, eu fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN, e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham o direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham o direito de receber. Então, veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na Justiça, depois de sete anos. Então, você tinha o direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos. Facílimo de descobrir. E o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então, o que acontece? Você tinha o direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou... Cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição. Imediatamente chega um banco e diz assim, ó, você tem aí um precatório, ou seja, o Cabajá já tem a informação lá da Justiça Federal quem é que tem o precatório para poder procurar. Já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil. Calotearo, não vão te pagar mais nunca. Quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada fala, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco, o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com uma coisa que é isso, o banco então agora está comprando papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar, aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, sair um batedor de carteira, não tem nem como, como o Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo, o que era do povo para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos com um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via poder judiciário. Passou o dinheiro para o judiciário depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha. Está entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício. Um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro no dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim. 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. é claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos, os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do Lula petismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar. Eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que infelizmente é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. e abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passar a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil.